Olá, mulher de Deus! Eu gostaria de compartilhar com você, nesse tema de lutando pela vida, uma palavra, um entendimento que Deus me trouxe a respeito da mulher do fluxo de sangue. Muito se fala dela na Bíblia e também se ressalta em relação a uma mulher que não desistiu de ter sua vida transformada, porque 12 anos de fluxo de sangue, 12 anos de enfermidade, você imagina quantas... como que a vida daquela mulher era? Como é que era a autoestima daquela mulher? Praticamente ela já não tinha mais, porque além dela não poder conviver devido às limitações da enfermidade, que naquela época não tinha, né? Absorventes nem fraldas, ela também tinha um estigma. Segundo Levíticos, capítulo 15, a mulher no período de fluxo de sangue, ela se tornava imunda. Então, com aquele estigma da imundice, ela não podia sentar num lugar que se tornava imunda, sujava tudo, ou numa cama, ou alguém, inclusive, tocasse nela, também se tornava imunda até a tarde. Então, você imagina que aquela mulher não tinha só perdido a saúde dela, mas também tinha perdido a convivência social com as pessoas. Então, a vida dela estava totalmente destruída. Talvez você também esteja assim. Talvez você também se sinta imunda por causa da sua enfermidade. Talvez que exale algum cheiro, ou não. Ou então, você está simplesmente isolada da família, isolada dos seus afazeres, porque você não tem forças físicas para trabalhar, você não tem forças físicas para caminhar. Mas saiba, seja qual for a sua limitação, seja como aquela mulher do fluxo de sangue, que lutou, batalhou e foi purificada. A palavra de Deus diz aqui, em Isaías, capítulo 52, versículo 1, Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Aí você pode colocar o teu nome, ó, e aí você cita o teu nome, ó, Cristiane, e assim por diante. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Deus não quer que você seja considerada imunda, não, porque o filho dele já morreu na cruz do Calvário para te purificar de todos os pecados, de toda a imundícia, e também ele levou sobre si as suas doenças e enfermidades. E assim como aquela mulher tocou em Jesus e ficou curada, também toque no Senhor Jesus. Como que eu toco em Jesus hoje? Quando você lê a palavra dele, aquela palavra salta ao seu coração, aquela verdade entra no seu coração, vem a certeza de fé, e a partir daquele momento você recebe a sua cura. Aquele momento é como se você tivesse tocado em Jesus, e virtude sai do trono de Deus para te curar, para te libertar, para te purificar, para te fazer uma mulher mais que vencedora em Cristo Jesus. Não desista! Esse é o ano que nós estamos lutando pela vida e vamos vencer em Cristo Jesus. Deus te abençoe.